Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula eu vou estar falando um pouquinho sobre a parte de camadas protegidas. Para isso que eu dei a introdução de link na aula passada. Então a gente vai ver para que serve as camadas protegidas. Como eu vou ter que abrir e fechar o arquivo várias vezes, usar o addon às vezes vai atrapalhar um pouco, porque o addon sempre tem que ficar, a cada vez que eu abro o arquivo, eu tenho que vir aqui e ativar o addon, trocar ele para texto para vocês visualizarem. Então se eu for como aventuro eu esquecer sem querer, se bem que a gente não vai usar nenhuma tecla difícil que não dê para acompanhar. Eu vou tentar indo falando, ok? Então usando o Shift S eu vou posicionar o cursor no centro, vou adicionar um esqueleto, um osso simples, e vou montar uma estrutura qualquer, vocês escolhem a estrutura que vocês querem montar para a gente testar, ok? Então eu vou fazer uma extrusão, fazer uma extrusão aqui no Z, fazer mais uma extrusão no Z, ok? Vou ativar aqui no Options a opção de X-Axis Mirror para fazer aquela extrusão bifurcada. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, mais uma extrusão aqui, mais uma extrusão, vou fazer 5, ok? Aqui eu vou fazer uma extrusão, por exemplo, bifurcada com Shift E, tá? Não precisa ser a mesma ordem do que eu estou fazendo, ok? É, pode fazer qualquer esqueleto que vocês acharem interessante, qualquer ordem, o que vocês quiserem, ok? Então eu vou fazer agora uma extrusão, sei lá, aqui para baixo em Z, mais uma para baixo, também em Z. Então montem uma estrutura hierárquica que vocês acharem legal, ok? Então vocês montem a estrutura que vocês acharem interessante. Montem essa daqui, ok? Então essa vai ser a minha estrutura que eu vou utilizar para mostrar camadas protegidas. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar essa estrutura, ok? Vou salvar essa estrutura, File, Save As. Vou salvar ela aqui, por exemplo, nos downloads. Vou chamar de, por exemplo, de Esqueleto. Chamar de Esqueleto mesmo. Esqueleto, e vou salvar ele, ok? Salvar como Esqueleto, ponto Blend. Vamos agora tentar fazer o que a gente fez com a aula de Link, ok? Eu vou vir aqui, File, New, vou abrir um arquivo novo, vou apagar esse cubo aqui, e vou tentar importar o Esqueleto. Então para importar a gente viu que é File, Link, você procura o arquivo, tenta abrir. Tá, se você procurar, a gente tinha visto aqui, ó, a pasta Armature. Se você tentar no Armature, ele não trouxe nada. Vamos testar outro. Link, então não é o Armature. Brush não é, câmera não é, material não é, lâmpada não é. Ah, a gente ia usar do Object. Ah, aqui no Object eu tenho um Armature. Aí, ó. Então tomar um pouquinho de cuidado com isso daí, ok? Então na hora não confundam no Link, quando a gente for fazer, cuidado com esse menu Armature, às vezes ele confunde. Lembra que a armadura, ela é um objeto. Vamos fazer de novo aqui, ó. Vou deletar tudo aqui. Vou deixar só a lâmpada e a câmera. Então File, Link. Aí eu acho o arquivo Esqueleto.blend. Dentro dele eu vou na opção Object e pego o Armature, ok? Escolhi o Armature. Tá. Se você tentar manipular o Armature, você vai perceber que você não consegue. Por exemplo, G. Deixa eu ativar a tecla de atalho aqui. Vou ativar novamente a tecla de atalho. Então se eu apertar, por exemplo, G, não funciona. Se eu apertar R, também não funciona. Se eu apertar S, também não funciona. Tá, por que que não funciona? A gente viu que pra funcionar, eu preciso com uma opção chamada Make Proxy. Então aqui em Object, ó. Perceba que não dá pra eu fazer nada, ok? Então o que que eu posso fazer? Aqui em Object, você tem a opção Make Proxy. Só que você vai ver que ela tá desativada. Por que que ela tá desativada, ó? Você sempre tem que tomar cuidado, ó. Foi até bom ter acontecido isso comigo. De clicar no objeto. O Blender, às vezes, ele tá com bug. O meu, por exemplo, tá acontecendo isso. Às vezes eu clico nele. Eu venho aqui no Make Proxy. Ele tá desativado, ok? Então se tiver com isso, cuidado. Seleciona certinho ele. Dá um clique só pra confirmar. Um clique com o direito. Vem em Object. Aí você vem no Make Proxy. Aí você escolhe Make Proxy de novo. Lembrando que Make Proxy é a tecla Ctrl Alt P. Eu poderia ter feito com tecla de atalho. Make Proxy. Tá. Agora você vai perceber que você tem o modo Pose, ó. Agora eu tenho o modo Pose. Aonde eu poderia, por exemplo, brincar um pouco com essa estrutura. Então eu poderia, por exemplo, vir aqui e fazer uma brincadeira, sei lá, com essa estrutura. Então eu posso vir aqui e fazer uma brincadeira com a estrutura. O que eu quiser, ok? Então eu posso fazer aqui uma brincadeira. Estou fazendo rotações, ok? Estou fazendo rotações. Rotações aqui. Então eu estou fazendo qualquer tipo de rotação. Então eu poderia fazer uma brincadeira com essa estrutura. Ó. Perfeito. Fiz as brincadeiras. Aí se eu salvar. Vamos salvar aqui pra vocês verem. File. Save. Eu vou salvar esse aqui como cena.blend. Cena.blend. Ok. Vou salvar como cena.blend. Vou reabrir o arquivo original. Só pra vocês verem. É o esqueleto.blend. Aí, ó. Ele está normal. Vou reabrir o arquivo de cena. Cena.blend. Aí, ó. Conforme eu disse na aula passada, se eu fizer alguma alteração em cima do base. Então, por exemplo. Eu vou pegar esse osso aqui, por exemplo. Ah, vou criar mais, por exemplo. Sei lá. Eu vou vir aqui e dar um shift E, por exemplo. Poderia vir aqui e dar um shift E e puxar mais ossos. Ok? Por exemplo. Puxar mais ossos aqui no X. Aí, eu vou vir aqui e vou dar uma extrusão no Z. Então, eu posso brincar, fazer o que eu quiser. Bem. Agora, eu vou fazer, por exemplo. Mais uma extrusão aqui no Z. Então, você pode fazer o que você desejar. Ok? Pode brincar. Tá. Mas, o que eu quero demonstrar? Eu quero demonstrar que praticamente essas alterações que eu fiz aqui, ó. Essas daqui. Vão refletir no arquivo. Então, eu vou salvar. Vou salvar. Então, salvando. E mostrando no arquivo que foi feita a importação. No arquivo de cena, ó. Perceba, ó. Que essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura não estava antes, ó. Você pode voltar a videoaula e confirmar. Então, eu consegui fazer um proxy de esqueletos. Ok? Tá. Mas, qual que é a vantagem de fazer proxy de esqueletos? Tá? Existe um conceito. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu voltar. A vantagem é que existe um conceito que a gente chama de camadas protegidas. Onde está isso? As camadas protegidas estão aqui no menu data. Nesse menuzinho aqui. Eu tenho as layers. E tenho as protected layers. Tá. Qual que é o objetivo de layer e protected layer? Tá. Olhem bem. Deixa eu reabrir de novo. Só pra vocês lembrarem como está a cena. Ó. Como está a cena. Eu posso até brincar um pouco aqui mais. Fazer mais. Fazer mais rotações aqui. Se eu quiser. Ok? Então, eu posso brincar. Fazer o que eu desejar. Deixar bem tortinho aqui. Pra vocês verem o que vai acontecer. Ok? Vou voltar no meu esqueleto. E vou dividir, por exemplo, ele em camadas. Ok? Vou dividir ele em camadas. Tá. Deixa eu voltar aqui o add-on de gravação de tela. Ele, infelizmente, a cada vez que fecha, eu tenho que ficar ativando ele. Ok? Text. Ok. Tá aqui. Certinho. Certo. Então, aqui eu tenho, então, o meu esqueleto. Na aula passada, eu ensinei sobre camadas de ossos. A gente já usou isso daí. Então, você vem aqui no menu data. Aqui no menu data, você pode trabalhar ou no pose, ou você pode trabalhar no edit mode. Ok? Object mode, ele não mostra, literalmente, porque não dá pra você dividir, né? Mas o mais certo é trabalhar no pose ou no edit mode, que é aquele modo aonde eu posso clicar nos ossos individuais. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vamos pegar, por exemplo, essa estrutura aqui, ó. Esse daqui. Eu vou jogar, por exemplo, esse aqui numa camada. Numa camada. Tá. Vamos supor que isso aqui, então, por exemplo, vai ser o meu braço esquerdo do meu personagem. Tá, pra eu jogar ele numa camada, eu aperto a tecla M, certo? E movo ele. Por exemplo, vamos ver pra camada 3. Ok? Aqui na direita, ó, você vai ver, ó. Então, eu tenho camada 1, camada 3. Ok? Camada 1, camada 3. Aqui embaixo, ele copia, ó, as camadas. Mas já a gente vai entender. Vou ligar agora essas duas camadas, só pra gente continuar. Lembrando, eu seguro o shift e vou clicando com o esquerdo. Por exemplo, vou pegar agora essa... Isso aqui poderia ser, sei lá, uma perna, não sei. Vou apertar M e colocar em outra camada. Vou colocar na camada 5, por exemplo. Então, agora, eu fiquei com a camada 1, camada 3 e camada 5. Ok? Tá. Perceba que aqui embaixo, também ficou 1, 3 e 5. Mas por que isso? Ó, 1, 3 e 5. Deixa eu ligar as 3 aqui em cima. Lembrando que elas estão ligadas quando elas estão com esse fundo cinza. Quando eu seguro o shift e vou clicando, ele vai ligando as camadas. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Vamos pegar, por exemplo, a camada do meu braço, ó. É a camada 3. Então, eu vou ligar essas 3 em cima. E vou ligar a camada 3 aqui embaixo. Com o shift também, botão esquerdo do mouse. Ok? Então, eu cliquei com o shift e cliquei com o esquerdo aqui pra ele ligar essa camada. Então, eu estou com a camada do meu braço esquerdo ligado. Vou salvar, vou voltar pra minha cena. Ok? Vou voltar pra minha cena. Olha o que aconteceu, ó. Olha o que aconteceu. Perceberam que ele estava curvo? Agora ele ficou reto? Ó, vou rotacionar ele de novo. Vou rotacionar ele de novo. Vou salvar. Vou reabrir ele. Voltou a ficar reto. Tá. Por que que isso aconteceu? Vamos fazer de novo. Vou voltar agora no esqueleto. Vamos pegar agora, por exemplo, a minha coluna lá, ó. Só pra lembrar. A minha coluna, ela tá torta, ó. Ela tá meio, ó. Fazendo essa... Ela vai pra esquerda, direita, esquerda, direita. Ela tá meio cor... Tá meio torta, né? A minha coluna aqui. Vamos pegar essa coluna aqui, ó. Open. Vamos abrir o esqueleto. Então vamos pegar a minha coluna aqui, ó. E vamos jogar numa camada, pra vocês entenderem, ó. M. Vou jogar na camada 3, 5. Vou jogar na camada 7. Tá, pessoal. Não tô jogando na ímpar, porque eu quero não, tá? Eu tô jogando na ímpar aleatório. Escolhi aleatório. Vou agora, ó. Ligar essas todas aqui de cima. Então a minha coluna, ó. Ela tá na camada 7. Ok? Vou agora, ó. Normalmente desativar a 3. E vou ligar a 7. Ok? Vou ligar a camada protegida 7. File. Save. Vou abrir agora a cena. Olha o que aconteceu com a minha coluna, ó. Eu posso rotacionar ela. Rotacionar. Fazer a bagunça que eu quiser nela. Vou rotacionar o que eu quiser, ó. Posso salvar. Quando eu reabrir o arquivo, Pronto. Voltou. Tá. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu por causa da camada protegida. Por que que serve? A gente fez todo esse exemplo pra mostrar essa funcionalidade. A camada protegida é um jeito no Blender de você fazer uma camada de ossos e essa camada de ossos, quando ela foi importada, ela não sofre alteração. Isso aí pode ser útil quando você quer exportar, por exemplo, seu personagem e você quer que determinados ossos não sejam mexidos. Então, mesmo que a pessoa que esteja usando seu personagem tente mexer, quando ela, mesmo que ela faça make proxy, que ela distorce, igual eu fiz aqui, rotacionei ele, assim que ela recarregar o arquivo, ela volta pra configuração inicial que você fez. Isso daí vai ser útil pra nós em alguma situação onde eu vou precisar bloquear alguns ossos. E aí, quando eu for compor as minhas cenas, esses ossos não poderão ser modificados. Mesmo que eu modifique, o que vai acontecer? Quando eu reabrir o arquivo, ele vai estar do jeito que está na forma original. Ou seja, essa coluna aqui, ela vai ficar idêntica à forma original. Ou seja, não vai sofrer alteração. Ok? Beleza, então, pessoal. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Abraços. Até a próxima aula.